Salut tout le monde! Ça va? Vous m'entendez? Estão me escutando? Hoje a gente vai falar sobre pintura francesa. On va parler des grands maîtres de la peinture francese. Vamos falar dos grandes mestres da pintura francesa, certo? Eu preparei para vocês hoje uma série de slides com 10 grandes mestres da pintura francesa. Eu vou falar hoje somente a propos de la peinture francese do XVIIe e do XVIIIe siècle. E do XIXe siècle, quer dizer, no comecinho ali do XIX, tá? A gente vai ficar mais no século XVII, XVIII e o comecinho do XIX. Por quê? Porque eu vou fazer uma outra live depois sobre a pintura modernista, digamos assim, francesa, tá? Porque senão ia ficar muita coisa e aí ia ter que ficar muito superficial mesmo, tá? Eu não sou especialista em pintura, mas eu estudei um pouco de pintura durante a... Principalmente no meu pós-doutorado, mas também no doutorado, quando eu falei sobre um autor que é o Diderot, que escreveu Salons, né? Que é Le Salon, que são as obras onde ele, digamos assim, formata, né? Dá o formato do que seria a crítica pictórica francesa. Ou seja, como que vai escrever sobre arte, né? Como que se escreve sobre arte, como que se pensa sobre arte na França e depois no mundo todo. Não foi ele que inventou a crítica de arte, mas ele é o, digamos assim, aquele que dá a forma mesmo, né? O primeiro autor de crítica de arte é o La Font de Saint-Siennes. Mas o Diderot, ele é o grande autor de crítica de arte, tanto que muita gente acha que ele que começa a fazer crítica de arte. Bom, vamos falar sobre a pintura francesa, então, gente. Espero que todo mundo esteja me ouvindo, tá? Eu estou fazendo uma coisa nova aqui, gente, que eu estou usando o Zoom, tá? Para a gente poder justamente olhar juntos essas pinturas, tá? Então, eu vou procurar aqui fazer isso, tá? Pelo PowerPoint, vamos ver se consigo. É isso mesmo, ah, perfeito, gente. Vai dar tudo certo. Nós vamos começar, então. Espera aí. Ah, só um momentinho. Estou voltando aqui para a gente começar certinho. Então, é... Vamos lá. Estou aqui compartilhando com vocês, tá? Uma apresentação de slides, de PowerPoint, né? Mas onde eu selecionei 10 pintores, as grandes obras de 10 pintores que eu gosto muito, que eu admiro muito e que acho que vocês vão gostar também. A gente vai falar um pouquinho sobre cada pintura. Importante dizer que eu não falei aqui sobre a pintura, sobre a arte sacra, né? Sobre a pintura medieval francesa. E eu fiz isso por um motivo muito evidente, que é o seguinte. Essa arte, ela tem uma outra função, né? Quando a gente fala em arte medieval, em arte sacra, até esse uso do termo arte, ele pode ser contestado, tá? Porque o sentido moderno de arte, ele não se faz presente ali, né? Se você pensar, por exemplo, a arte sacra, né? Ela tem uma função religiosa. Ela não tem uma função que a gente mede, função estética. O que quer dizer função estética? Função estética é aquela função do objeto que ele está ali só para ser admirado, que ele se justifica a si mesmo, né? Ou seja, um quadro não serve para nada, né? Quando a gente pensa hoje em dia. Para que ele serve? Ele serve para ser belo. Um objeto estético, ele serve para ser bonito. Só isso. Enquanto que a arte sacra, e a arte depois da corte ainda vai ter um pouco disso, mas a arte sacra, principalmente, ela tem uma função religiosa, né? Tem, inclusive, uma série de discussões a respeito da arte sacra, todo um debate em Idade Média, que eu não vou entrar aqui, mas depois eu posso até indicar algumas obras onde isso é tratado. Tem uma série da Jaqueline, que tem até aqui, vou pegar para vocês verem. Tem vários volumes, mas ela tem essa cara aqui, tá? Chama A Pintura. Foi traduzida, ela foi escrita em francês, e aqui a gente percebe, tem vários volumes, enfim, são 14 volumes que eu tenho aqui, e lá você vai perceber textos onde eles debatem um pouco qual a função da arte sacra, né? Inclusive, há um certo cuidado a ser tomado, porque ela pode ser um pouco sensorial demais, né? No entanto, ela tem uma função, principalmente para os analfabetos, que era a maior parte da população, que não podiam ler diretamente a Bíblia, né? Então, eles precisavam, de certa forma, ser instruídos sobre o dogma religioso por meio da pintura. Bom, o que acontece? Você tem um movimento, principalmente na Itália, que se chama Renascimento, né? Ressorgimento, que vai trazer de volta uma concepção de arte que, digamos assim, remonta à Antiguidade Greco-Romana. Então, por isso que é um ressorgimento, que é um renascimento. Essa arte, ela renasce, né? Essa arte que foi feita antes do advento, digamos assim, do domínio, né? Principalmente também da religião católica, né? Da religião cristã. Essa arte é a arte que vai gerar os grandes mestres do Renascimento, né? E que vai inspirar muito a França, os pintores franceses, tá? Então, o primeiro pintor que vai para a Itália, inclusive, que traz essa influência italiana muito forte para a pintura francesa, é Poussaint. Então, é esse cara aqui, ó. Nicolas Poussaint. Esse é um autorretrato dele. Tá escrito aqui em latim, tem o ano que foi escrito, né? 1650, que foi pintado, desculpa, 1650. E você tem a carona aí do Nicolas Poussaint. Bom, esse quadro aqui é interessantíssimo, tá? Do Nicolas Poussaint. E se chama O Julgamento de Salomão, tá? Ele remonta a um episódio bíblico, que tá no livro de Reis, né? Onde há uma disputa ali, há duas mães, né? Que durante a noite, cada uma tem um filho, durante a noite, um deles morre, né? O filho morre. E aí, é uma disputa pelo filho que sobra, por saber quem é a mãe do filho. E o Salomão, ele decide ali, ele tem que decidir qual que é a mãe verdadeira, né? De quem é o bebê, afinal. E ele, então, manda que se corte ao meio. Ele fala que fica metade com cada mãe. E aí, uma mãe que se desespera, né? Que fala, não, não corte. E a outra que fala, não, tudo bem. Então, corta ao meio. Ele vê que a mãe verdadeira, é claro, é aquela que se emociona, que se compadece da criança. E que fala, não, faça isso. E aí, fica muito claro, né? No quadro, ele tem toda uma simetria, né? Que mostra qual que é a mãe má e a mãe boa, digamos assim, né? E até pelas cores, né? Você vê a cor da tês da mãe má, né? Que tá com o dedo apontado, gesto acusador, né? Com uma fisionomia de raiva, de ódio, né? Com o bebê morto nos braços. Ela tem a mesma cor do bebê morto, né? Então, até o verde que ela veste se reflete na pele do bebê, né? Enquanto que a mãe que tá com os braços abertos, né? E que tá ali junto ao filho vivo, prestes a ser cortado ao meio, ela tá com uma cor saudável, né? A cor da pele saudável, né? Então, tem todo um equilíbrio, toda uma harmonia muito bem pensada, né? O quadro, ele tem uma forma de triângulo, né? Você percebe grandes linhas triangulares, né? Que você pode traçar. E que no topo tem essa figura do Salomão, que tá totalmente imparcial, como juiz, na figura de juiz, totalmente justo. E as suas mãos, né? Vão se mexer de maneira muito equilibrada, como se fosse a balança, né? Que é o símbolo da justiça, né? É um quadro magnífico e que retorna, vocês veem as colunas, né? A ideia da arte greco-romana, certo? Até tem um legionário aqui e tal. E aqui um outro quadro maravilhoso, esse sim, um quadro extraordinário do Poussin, né? Que eu gosto muito. E que também conta uma história, e aí no caso é a história que remonta também à antiguidade, mas ao filósofo, sei que a gente pode chamar de filósofo, filósofo cínico, Diógenes de Samosa, tá? O filósofo cínico, né? O cinismo que a gente fala hoje, cinismo de uma conotação pejorativa, na verdade, na antiguidade, era uma escola filosófica, né? E não tinha nada do que a gente pensa hoje de cínico. Pelo contrário, o cínico era alguém que falava sempre a verdade e que tinha a coragem de dizer a verdade, né? Corrage de la vérité, doa quem doer, né? Então ele tinha uma franchiso, a toute prêve, né? Falava a verdade mesmo. Inclusive, tivemos um problema aqui, não sei se vocês conseguem ver ainda. Vamos ver se ainda continua. Tivemos um pequeno probleminha aqui, não sei se a gente vai continuar transmitindo. Parece que cortou. Eu vou só ver se ocorreu com um problema técnico aqui. Bom, vamos continuar então. Certo, depois... É, perderam o áudio? Voltou? Ah, ótimo. Certo, a gente teve um probleminha técnico, aqui, gente, já estamos resolvendo, tá? Mas a gente... Então, voltando a falar sobre esses quadros do Poussaint, Nicolás Poussaint, que é esse pintor que vive de 1594 a 1665. Ou seja, ele vive bem ali no século XVI, tá? E ele vai criar esse primeiro quadro, que é o julgamento de Salomão, que a gente viu, que está no Livro dos Reis, né? Inclusive, tem o seguinte trecho aqui, o versículo, né? Tout Israël a pris o julgamento que havia rendido os rois, e eles reverram os rois, car ils viram qu'il y avait en lui une sagesse divina pour rendre la justiça, né? Ou seja, eles reverenciaram, né? Revereram, desculpa, falei errado, revereram les rois, reverenciaram o rei, porque eles perceberam que tinha nele uma sabedoria divina para distribuir, né? A justiça, para entregar a justiça, né? E esse segundo é o Diógenes que joga a sua gamela fora, joga a sua cuia, digamos assim, né? Soné-cuélion. Ele joga, por quê? Porque ele está ali na beira do rio, na beira daquela lagoa, e aqui a gente pode tentar compartilhar, Espera aí. Vamos compartilhar aqui, ó. PowerPoint não estou encontrando, mas, espera aí, só um momentinho, gente. Aqui, certo. Vamos tentar compartilhar isso. Aqui, certo. Então, temos aqui o Diógenes na beira dessa lagoa, tá? E ele vê um garoto bebendo água com a mão, né? Ele vê esse garoto bebendo água com a mão e ele diz, nossa, esse garoto, ele tem, ele vive de maneira mais natural do que eu, mais simples do que eu. E aí ele fala, ele me venceu, né? Je suis battu, eu perdi. E aí ele joga fora sua gamela. Ou seja, o ideal do cínico é a vida natural, né? É um embate entre nomos e físios, né? Entre a vida da natureza, físios e nomos, a vida da cidade, dos costumes. O cínico, ele prega uma vida totalmente natural, tanto que é muito comum que ele seja representado como alguém que vive dentro de um barril, né? Cuja casa é um barril e que vive nu, ou seja, porque não tem qualquer, não faz qualquer concessão à civilização e que está o tempo inteiro lembrando os civilizados que eles precisam corrigir os costumes deles para viverem de acordo com a natureza, de acordo com físios, né? Então, o filósofo cínico, inclusive, ele é comparado a um cão, né? A palavra cínico tem a ver com cão, em grego, né? Então, o filósofo cínico, ele é esse filósofo severo e, inclusive, ele não escreve, né? Porque não adianta nada para o filósofo cínico um discurso desvinculado de uma prática, né? Para ele, ele tem que dar o exemplo o tempo inteiro. Então, essa é uma espécie de lição de moral que está no canto do quadro, né? Que é um elogio, o quadro todo é um elogio à beleza da natureza, né? Inclusive, você tem no quadro, curiosamente, uma harmonia entre a natureza e a cidade, né? Não há essa oposição que eu falei do filósofo cínico no próprio quadro. O próprio quadro, ele mostra uma natureza em plena harmonia, né? O quadro é uma maravilha. Inclusive, tem um crítico que é Pierre Rosenberg, que ele diz, l'œuvre conta parmi os paisagens mais grandiosos de todo o XVIIe século, né? La beauté e a diversidade de bleu e de ver, ou seja, ele fala assim, a obra conta entre as paisagens mais grandiosas de todo o século XVII. A beleza, a diversidade dos azuis e dos verdes, né? de bleu e de ver, l'étagiment savant de plan, ou seja, a disposição dos planos, a articulação hábil das construções e a abundância da vegetação, a água e o céu com nuvens, né? Nuageux, cheios de nuvens. La qualité de reflet dans l'eau, a qualidade dos reflexos na água, né? São totons de trouvailles que le découvre sucessivamente avec bonheur. São muitas descobertas, né? Que o olhar descobre com felicidade. Então, um quadro maravilhoso, Realmente incrível do Poussin, desse mestre da pintura francesa, que vai influenciar toda a pintura a partir dali, a partir de então, tá? Bom, em seguida temos o próximo pintor, que é Claude Lorrain, tá? Que também é um pintor clássico, só um momento. Certo. Tem algum probleminha aqui? Mas espero que vocês estejam vendo. Vou... Só uma conferida aqui, gente. Vocês estão conseguindo... Ah, certo. Estão acompanhando. Muito bem. Recebi uma mensagem de erro aqui. Mas vocês estão conseguindo acompanhar, gente. Tá. Beleza. Vamos, vamos seguir. Claude Lorrain, que também é um pintor lá do século XVII, assim como... Ele já nasceu... Ele nasceu ainda no... Também como o... O Poussin, ele nasceu no XVI, né? Porque é... do ano I, que vira XVII, 1601. Mas, enfim, ele é um pintor do século XVII, assim como o Poussin, né? Do classicismo. O Claude Lorrain, ele é conhecido principalmente por suas paisagens, né? E esse... Porque, assim, a pintura, ela é dividida em gêneros durante o classicismo, tá? Isso vai seguir durante muito tempo. Até hoje, você tem resquício disso. E os gêneros, eles eram, por exemplo, retratos, cenas de costumes, paisagens e pintura histórica. E havia uma... uma... uma hierarquia, tá? O retrato era o mais baixo dentro da hierarquia. Até porque o retrato tinha uma função muito clara, que era retratar as pessoas, né? As pessoas faziam o retrato porque não tinha fotografia, então, para guardar a sua imagem. Então, le portrait. Le portrait é o retrato. Você tinha, em seguida, as cenas de costumes, tá? Que contavam um pouco da vida popular. Sempre, às vezes, em chave cômica e tal. Em seguida, você tinha as paisagens, né? E depois, les paysages, como essa. E depois, la peinture d'histoire, a pintura de história, que era, na verdade, muitas vezes, uma pintura mitológica, que contava grandes cenas históricas ou mitologia, da mitologia. Seja da mitologia católica, seja da mitologia greco-romana. E essas coisas se misturam, né? É muito interessante na pintura de história. E o Claude Lorrain, ele era um pintor de paisagens. Só que as paisagens dele têm algo de ideal. É isso que é interessante na pintura do Claude Lorrain. Não são paisagens realistas. São paisagens idealizadas, né? onde você tem uma espécie de mundo de sonho, mundo de fantasia, tá? Então, vocês percebam que essa paisagem aqui, na verdade, é a chegada de uma santa a um porto, né? Mas você quase nem vê. Ela ocupa um espaço muito pequeno, né? O evento seria, então, uma pintura histórica dentro de uma pintura de paisagem. Mas o evento histórico ocupa uma dimensão muito pequena, a parte inferior aqui, menos de um quarto do quadro. A maioria do quadro, ele está preenchido por essa incrível paisagem, né? Por essa incrível vista do mar. Então, é muito comum essa, o que eles chamam cenas de porto, né? Ele está no porto e ele está olhando para um horizonte. E o efeito de perspectiva é muito impressionante. Você tem sempre essa linha, né? Que parte, por exemplo, você pode olhar nessa pintura, vocês olharem as construções ali, lá no alto. Ela parte lá do topo e desce em diagonal até a metade inferior do quadro. Isso de ambos os lados, tá? E você percebe que existe uma linha, um planejamento, né? Então, tem um ponto no quadro onde todas as linhas, para o qual todas as linhas convergem. É o ponto de fuga. E ele trabalha muito bem com isso, porque esse ponto de fuga no Clos de Lorrain é também de onde está partindo a fonte de luz. Então, nós estamos olhando para a luz. E essa luz, ela produz um efeito no olhar que faz com que aquilo que está mais distante começa a se desmanchar, né? Esse é um efeito maravilhoso, né? Do Clos de Lorrain. Vou mostrar um outro quadro aqui dele, onde isso acontece também, né? Então, você percebe que ali, distante, tem um outro barquinho onde você já quase não vê as formas, né? E tem uma espécie de quadrado, né? Não se sabe exatamente o que é, uma espécie de minarete ali, que está totalmente desmanchado, difuso já, né? E que tem a ver com essa luz, com esse efeito da luz. E é uma maravilha esse quadro, né? E você percebe ali os trabalhadores, os estivadores no porto, tá? Mas precisa de uma semelhança, né? E é muito interessante, porque abre também aí, para a pintura, uma espécie de veio, né? Que vai ser seguido depois por outros grandes pintores, como o Vernet, como depois que vai fazer os Claire de Lune, tá? Que são os Luares, né? Claire de Lune. E toda uma pintura que depois vai desembocar no romantismo, tá? Olha que interessante. Por quê? Porque é uma pintura, embora ela seja uma paisagem idealizada, muito bem medida, muito bem disposta, muito bem composta, ela tem um elemento que abre para a imaginação, né? Que abre para uma certa subjetividade, que é esse elemento de indefinição da luz que desmancha os contornos e de uma cor que começa a aparecer. Se vocês prestarem atenção na história da pintura, há sempre esse embate, né? Que atravessa toda a história da pintura entre cor e linha. E aqui ele vai ser resolvido no modernismo, onde é uma espécie de síntese entre essas duas coisas, né? Não é mais como falar o que é cor, o que é linha. Mas os pintores até então, eles são, pelo menos, desde o Rafael e de Tiziano, eles são divididos entre pintores da cor e pintores da linha. Então, o Rafael é o grande modelo de pintor da linha, né? Pintor racional, portanto, tá? E você vai ter... Esse embate, ele se reproduz. Então, com o Poussin, por exemplo, havia uma disputa entre o Poussin, como discípulo de Rafael, e havia também Rubens, né? Rubens, que era um pintor da cor, tá? Vocês vão perceber, isso também vai se reproduzir no século XIX, também no século XVIII, e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Bom, então vocês viram Claude Laurent, maravilhoso. E agora vamos falar sobre um pintor já que entra no século XVIII, tá? Que é o Antoine Watteau. Watteau, c'est un pantre de estilo rococó. Ele é o pintor do estilo rococó, tá? Ou seja, ele é um pintor que vai pintar temas galantes, tá? Temas aristocráticos, e com uma certa disposição teatral, tá? Digamos assim, teatral, desculpa. Com uma certa disposição artificial da natureza e tal. O que é interessante no Watteau é que ele é um pintor da cor também, né? Então ele não vai ter aquela composição rígida, aquela composição organizada de uma maneira muito racional, tá? É uma pintura feita para ser superficial, de certa forma, no sentido que é a superfície do quadro que se destaca, né? E é uma pintura feita que retrata hábitos aristocráticos, mas também os hábitos aristocráticos de uma espécie de lazer, né? Tem uma conotação erótica, quase sempre latente, uma certa melancolia difusa também. Bom, esse quadro que vocês estão vendo, que é a peregrinação para a ilha de Sitera, tá? É uma ilha do amor, né? Uma ilha da deusa Vênus, e vocês veem a deusa Vênus representada com uma estátua aqui, tá? No canto da tela. E tem algumas oferendas que foram feitas a ela. Tem esses anjinhos voando para cá e para lá. Tem figuras que estão, de certa forma, indo embora, né? Dessa ilha, depois de terem passado os momentos amorosos, eróticos nessa ilha. Então, de certa forma, é uma melancolia, porque também já está se abandonando dessa ilha, já está indo embora. Percebam que tem um barco no canto, no outro canto da tela, que é um barco quase que feito de nuvem, né? Ele se desmancha na paisagem e, então, isso dá para essa pintura uma conotação também alegórica, né? De algo que não é realista, que está falando mais de uma espécie de alegoria difusa. Você não sabe muito bem o que ele está querendo dizer. Isso é uma constante nas pinturas do Vator. Você não sabe exatamente qual é a moral, qual é a lição, e não tem mesmo, né? E você tem uma certa elegia de um instante, né? Do passageiro, da fugacidade, desse prazer, e é muito interessante, porque há quem associe isso com uma espécie também já de prenúncio do declínio da aristocracia francesa, que era a nobreza, né? Ou seja, porque nesse momento a nobreza já não exerce mais função guerreira, né? Os nobres, eles passam a ter uma vida de salão, uma vida aristocrática, eles são quase que como celebridades, eles não têm uma utilidade social que não seja, de certa forma, a espetacularização da sua própria existência, né? Eles estão ali aparecendo naquela, em torno do Louis XIV, lá em Versailles, né? Eles estão, L'entourage, de Jouassolet, eles ficam ali em volta do rei, o poder é absoluto, está concentrado no monarco, e esses nobres têm essa vida com muito tempo livre, cheia de rituais, e de certa forma isso pronunciaria para alguns críticos, não são todos, já uma certa decadência dessa nobreza, tá? Então, digamos assim, que a última festa da Ilha Fiscal, lá no caso do Brasil, o declínio da monarquia, o último baile da Ilha Fiscal, é um pouco esse espírito, né? E ele criou um gênero também que é da Fête Galante, dessa festa galante, né? E depois vai ser muito importante na poesia para o Verlaine, tá? E essa melancolia também. Bom, é um pintor interessantíssimo, né? Vamos ver mais um quadro dele, né? Ah, não. Agora vamos para um outro rococó menos interessante que o Vator, que é o François Boucher. François Boucher é o típico artista que enriquece e que, digamos assim, passa a arte vira um instrumento para enriquecer mesmo, porque o François Boucher, ele, embora fosse um grande pintor, tinha uma técnica impressionante, admiradíssimo por isso, ele também é um daqueles que vai para a Itália e aprende lá, ele vai até como independente, interessante isso. Ele não é financiado pela Academia Real de Pintura, mas ele se torna um pintor que enriquece muito rapidamente e o pintor de Boudoir, o pintor do quarto ali, sabe? Pode pintar sempre cenas eróticas, ele era vendido para as nobres, que, digamos assim, formavam uma espécie de cocotes da corte francesa, né? A Madame de Pompadour, por exemplo, é grande cliente do François Boucher, né? Esse aqui é um quadro dele que se chama O Nascimento de Vênus, O Nascimento de Vênus Afrodite. Vocês sabem que a deusa Afrodite, ela nasce, segundo a mitologia, né? Que está na Teogonia, acho que sim. Não lembro aonde que está essa história, qual a fonte da mitologia grega, mas a ideia é que Vênus nasce quando é castrado a castração de um dos titãs, não lembro exatamente agora, e o, digamos assim, esse pênis ensanguentado, um negócio meio bizarro, mas assim, que também acabou de passar, que acabou de ejacular, e isso gera uma espuma, tá? É bem bizarro mesmo a história. E dessa espuma do mar nasce Vênus Afrodite. Então, ela tem a ideia de algo que é espuma, né? Que é, portanto, é meio, digamos assim, passageiro, fugaz, mas que tem essa ideia de um amor e de um sofrimento, de uma castração também. Enfim, muito complexo o mito, né? Ele é muito estudado, psicanalista, muita tinta já correu a respeito. Até, desculpa, eu não tenho muito fresco na memória do mito, mas eu já pesquisei a respeito. Infelizmente, me escapa agora. Mas a ideia é que ela nasce, nasce essa deusa do amor, tá? O François Boucher vai representar à sua maneira esse evento mitológico. Então, é uma pintura de história. A gente está lendo história entre aspas porque é uma cena mitológica, mas era o nome do gênero, tá? Pontio de Histoire. Não é uma cena histórica, obviamente, né? Mas é uma grande, tem uma importância, a gente está no máximo da hierarquia pictórica. E ele fez esse quadro, né? Com uma intenção, então, de ser um quadro sério. E é muito interessante porque ele está, então, retratando a natureza, de certa forma, né? Porque você tem esse mar aí e essa indistinção entre o que é mar e o que é espuma e o que é nuvem, o que é pedra, essas pedras que quase que estão se esfumaçando também. No entanto, quando ele pinta as mulheres, elas são nobres, franceses, cocotes, né? Elas estão maquiadas, elas estão sentadas em canapés, elas estão com joias, o cabelo feito. E isso gera uma sensação de artificialidade muito grande, né? Quase que um pouco kit, avant la lettre, né? Então, esse é o François Boucher, tá? Se você pensar esse mesmo tema, né? Tendo sido tratado, por exemplo, por outro pintor, um pintor anterior do Renascimento, que é Botticelli, que é a Vênus, né? Botticelli, você percebe como é muito diferente o tratamento, né? Aqui sim, as figuras alegóricas, as linhas muito bem demarcadas, né? Percebe que não tem uma indistinção entre o que é mar e o que é água, os elementos estão muito bem dispostos a toda uma ideia da arte como cosa mentale, né? Ou seja, como algo intelectual, como fruto do conceito, né? Que é muito próprio dessa linhagem que vem de Rafael, tá? Você tem também no quadro do Boucher alguns elementos da pintura pagã, né? Você tem, por exemplo, uma ninfa que está com uma pomba pousada ali no sexo dela, né? E que remete também à mitologia pagã e principalmente esse quadro aqui que é Leda e o Cisne, né? De Corrédio. mas mesmo aqui no Corrédio olha como o tratamento é diferente, né? Maravilhoso esse quadro, né? E assim, bem superior ao quadro do Boucher. Mas o Boucher fez muito sucesso. Embora ele fosse esse pintor um pouco frívolo, de certa forma, na sua relação com a arte, ele não tinha grandes pretensões também, né? Eu preciso dizer isso. Ele não tinha ideia de fazer da arte uma espécie de sacerdócio também, né? E então ele era muito criticado por isso. Eu estudei o Diderot, então, meu ponto de vista é muito influenciado pelo Diderot, que fala que é uma degeneração moral, ele usa termos muito curiosos para falar sobre o François Boucher, tá? Porque ele era principalmente um adepto do movimento anti-rococó que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá. Próximo quadro que é Chardin. Esse, sim, talvez o maior pintor do século XVIII, tá? Quando vocês forem ao Louvre, quando vocês forem a algum museu de arte, mesmo existindo o MASP, por exemplo, aqui em São Paulo tem obras do Chardin, tá? É um pintor incrível e ele é um pintor que, ao contrário dos outros que a gente viu agora, desenvolveu sua técnica Chessua, né? Quer dizer, na própria casa, na própria residência, porque ele não foi para a Itália e ele desenvolveu uma técnica própria de pintar, dizendo que ele usava, inclusive, o dedão, né? Para finalizar as obras. Você tem um autorretrato dele feito com pastel, maravilhoso, né? Muito engraçado essa cara dele. E aí, um quadro incrível com esse menino jogando cartas e aqui você já percebe a diferença. Pensa numa oposição ao Vatô e ao Boucher, que eram os pintores do Rococó. Aqui você não tem nada de Rococó. Veja, não são roupas aristocráticas, né? Olha a sobriedade das cores. Há uma harmonia entre todas essas cores, né? Entre a cor da mesa, entre a cor do casaco que ele usa, entre a cor da gravatinha, do lenço, né? Entre a cor do lenço que está amarrado no pescoço, entre a cor da mesa que é esse azul, mas é um azul sóbrio. Tudo aqui é sóbrio. Tudo aqui é, digamos assim, é sério, né? E é muito interessante que ele também está representando um ambiente doméstico, não é mais um ambiente da mitologia, de fantasia, é um ambiente real, né? Uma casa, você vê que é o interior de uma casa. Essa mesa poderia ser a mesa de um burguês da época, tá? O jogo de cartas que é um passatempo da vida cotidiana, né? Das classes superiores da França, né? Você tem uma ducha de água fria, então, de certa forma, em toda aquela exuberância do rococó. E você tem um traço realista, né? Por quê? Porque é um tratamento sério da vida cotidiana, que é uma das definições do realismo, que eu dei, inclusive, aqui para vocês quando eu falei sobre Le Rouge e Le Noir, que era o romance do Stendhal, e que o Auerbach dá essa definição, é tratamento sério da vida cotidiana. Olha como isso já aparece na pintura, né? E o que significa isso? Significa que a nobreza já está saindo de cena também. Porque quem aparece aqui não é um nobre, é uma criança burguesa, da burguesia. E ela aparece vestida com linho, não é com seda, né? Ela está fazendo um passatempo que está concentrada, né? E é um passatempo, digamos assim, casto, né? Não há nenhuma conotação erótica aqui. Pelo contrário, é uma criança fazendo seu aprendizado, passando seu tempo, de outra maneira, né? Então, enquanto você tinha uma representação do ócio aristocrática, por exemplo, no Vatô, né? Era aquele ócio na ilha de Sitera, era um ócio aristocrático. Aqui você tem um ócio da burguesia, né? Tem um jogo maravilhoso de esconde-esconde com o espectador. Você percebe que tem uma carta na gaveta, essa gaveta que está aberta, uma carta você vê, outra carta você não vê. essas cartas estão dobradas, você vê uma parte. Tem um jogo de olhares, né? O olhar do espectador, o olhar do menino. Então, o menino vê uma coisa que você não vê. Isso, de certa forma, cria novas perspectivas para a pintura. Isso já é da ordem da composição mesmo, né? Enfim, poderia falar muitas coisas sobre esse quadro, né? Mas vamos para o próximo. Aqui, de novo, algo extraordinário também, porque é uma representação de uma criada, né? De uma, provavelmente, aí uma servente, uma cozinheira, né? Ela está descascando nabo, se não me engano. Você tem ali os utensílios de cozinha, né? De cobre, de ferro. E o Chardin, ele provavelmente usava uma técnica que a gente chama da câmera escura, né? Que, de certa forma, projeta as imagens. Era uma câmera escura, mas imagina uma caixa escura, assim, uma caixa preta, fechada, com um furinho. E nesse furinho, entrava a luz e projetava no fundo, né? Então, ele... E aí, ele pintava por cima. E para criar efeitos de luz. Isso cria efeitos de luz. Tem um pintor que se chama Vermeer, que é um pintor holandês que cria... Que é um mestre nisso, né? Mas o Chardin faz também algo parecido. Você percebe que tem pinceladas de branco, né? Que criam esse efeito de luz, por exemplo, na ponta desse cutelo que está enfiado na madeira ali. Você tem um brilho, assim, que é algo... Também na borda dessa gamela que está no chão, né? Com os nabos já descascados flutuando na água. Enfim, maravilhoso. Mas uma representação do trabalho. Olha que interessante. Representação do trabalho, de um trabalho doméstico, tá? E que recebe um tratamento sério. Ela não é cômica, né? Porque isso é muito importante. A representação do trabalho da vida popular não é em chave cômica, mas em chave séria. Olha que interessante. Isso é uma das originalidades do Chardin. Aqui também um gênero em que o Chardin foi um mestre que depois vai ser muito importante para o Cézanne, que é um outro pintor modernista, é a natureza morta. O Chardin era um grande pintor de natureza morta. Ou seja, ele representava esses objetos do cotidiano, não são objetos muito raros, que é uma diferença em relação à natureza morta dos holandeses, por exemplo, né? São objetos banais, de certa forma, mas que recebem um tratamento muito detalhado e que ganham quase que uma dimensão filosófica, né? Porque esses objetos banais, eles são representados ali de forma a maravilhar-se, produzir um maravilhamento no espectador. Um maravilhamento diante de objetos do cotidiano. Olha que interessante, né? Um limão descascado, um tomate, duas peras, uma caneca de prata e uma garrafa de vidro. Há um certo luxo, porque uma caneca de prata não é um objeto que é para todo mundo, mas não são objetos muito difíceis de conseguir, como na natureza morta holandesa, né? Do século anterior. Bom, vamos falar agora de um outro pintor que participou desse mesmo movimento anti-rococó, que é Greuze. Esse era o pintor preferido do Diderot. O Greuze, ele cria na pintura uma espécie de tendência teatral, tá? Ele transforma a pintura num palco de grandes dramas, né? Drama é um gênero novo, não são tragédias. Tragédias, Grécia. Drama, realidade burguesa, realidade moderna. Os dramas, eles se estabelecem na família, né? E aqui você tem um díptico, ou seja, uma série de dois quadros que contam uma história. Essa história é um drama, um drama burguês, como se chamava na época, né? E é o gênero que o Diderot vai valorizar também no teatro. E aqui ele está representado em pintura. Olha que interessante a comunicação entre as artes, né? E aqui o Greuze, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um tratamento muito dramático. Ele vai dramatizar e teatralizar a pintura. Como que a gente percebe isso, né? Principalmente pelo poder do gesto. A maneira como ele encena um gesto, uma luz que vem de cima, tá? Quase que como no teatro mesmo, né? Uma proximidade muito grande dos personagens e todo um jogo de tensão, né? Um jogo de contrastes entre as mãos. O que você percebe aqui? Um filho que vai pra guerra, seduzido por esse amigo que está no canto do quadro com a mão no queixo, um olhar meio malicioso. O filho ingrato, que era uma espécie de arrimo de família, porque essa família ela tem o pai de família do outro lado estendendo as mãos, né? Sempre as mãos, elas estão no centro do quadro, não é à toa, né? O filho dizendo adeus e a mão do pai suplicando para o filho, né? Um pedido para que ele fique. E você vê as duas mãos se afastando. Esse é a tensão, né? Esse quadro. Isso se deve a um grande trabalho de composição do quadro. A ideia de composição. Para o Giderot é isso que fazia a diferença entre un ponture e un tableau, entre uma pintura e um quadro. Un tableau era alguma coisa que tinha composição, ou seja, que tinha essa tensão entre os elementos. Então, olha que maravilha, né? O filho indo para a guerra, o pai tentando reter o filho, todas as mulheres e as crianças que dependem desse jovem, que é a força dessa casa, né? Digamos assim, porque na época o trabalho era feito pelos homens, o trabalho doméstico era feito pelas mulheres. Então, ele abandona a família e vai para a guerra. O que acontece no outro quadro? Infelizmente, não consegui numa qualidade tão boa, mas é o seguinte, o filho volta da guerra, né? E ele encontra o pai, le père, sur un lélie, né? Que já está na cama, provavelmente moribundo, provavelmente já quase morrendo. E ele é punido, então. Esse quadro se chama Le Fils Puni, ou seja, o filho punido. O primeiro é Le Fils Angra, né? E acho que não, desculpa. Na verdade, se chama La Malediction Paternelle. Le Fils Angra é o nome do dípico, de tudo, tá? Quando o pai vai maldizer o filho, você vai para a guerra, você vai abandonar, você vai ver o que vai acontecer. Ele volta, ele é punido. Então, um drama, familiar, né? Que não tem nada a ver com a aristocracia. Já se dá num universo burguês, né? De gente que não nasceu como nobre, mas que fez sua riqueza por meio do trabalho, tá? Então, você tem aqui, novamente, os gestos, as mãos e tal. Esse filho mais novo, chorando, né? Que seria um modelo de um filho mais fiel, né? Enfim, muito interessante. Objetos domésticos, caídos e tal. A Bíblia aberta aqui, ó. Ou seja, ele já está realmente no leite de morte. E essa cortina, que também parece muito uma cortina de teatro, né? Como se fosse uma cena mesmo de um palco. Isso, esse é o Greuse. Maravilhoso, né? E aí temos um outro pintor também, muito interessante, que vai, digamos assim, pegar aquela linha do Clube Laurent, que vocês viram, do pintor de paisagens, que é o Hubert Robert. Eu vou passar mais rápido agora só por causa do tempo, gente. Mas é um pintor de paisagens imaginárias também. Mas olha que lindo, tá? Isso aqui é uma paisagem que não existe. Ele pega o Coliseu Romano, mistura com o Porto, que está em outro lugar, com o Palácio das Tudierrias. Enfim, ele faz uma colagem aí, que é muito legal. Aqui, por exemplo, é o Palácio do Louvre, que é onde? É o Museu do Louvre. E ele imagina esse Palácio arruinado por uma guerra, onde a civilização francesa da época já se arruinou. Veio uma outra civilização e está aprendendo com eles, com a grande arte francesa. Assim como os franceses aprenderam com as ruínas romanas. Olha que interessante, né? Então, é uma espécie de futuro do pretérito, né? E é uma ocasião para o Diderot, por exemplo, fazer filosofia da história. Ele começa a pensar, olha como as civilizações se sucedem no tempo, o que uma civilização transmite para a outra. E ele faz isso quando ele toma contato com a pintura do Hubert Robert, que vai abrir um grande caminho para o romantismo, né? Porque aqui é uma visão da imaginação, percebam? Não existe essa paisagem. Ele está criando. É um pintor de ruínas. É um pintor do sublime. O sublime, ele é uma... Digamos assim, ele começa na retórica, né? E com o longínio. E ele tem um efeito que você cria sobre o espectador de incomensurável, de algo muito grandioso. Ele passa para a pintura, principalmente ali no século XVIII, e depois vai para a música. E essa ideia de sublime, de algo que a razão não consegue captar, né? E algo que gera um efeito no espectador de espanto e de quase que de prazer e de dor ao mesmo tempo, né? Ele vai ser objeto de muita reflexão e vai ser também um dos núcleos da arte romântica posterior, tá? Você tem, por exemplo, na filosofia, o Burke, né? Que é o Edmund Burke, que ele vai falar uma investigação filosófica sobre as nossas ideias do sublime e do belo, né? Você vai ter o Diderot falando sobre o sublime, você vai ter o próprio Kant falando sobre o sublime, tá? Isso na filosofia. Na arte tem, por exemplo, o Hubert ou Robert, mas tem também outros pintores que vocês vão ver no romantismo que vão levar isso até novos patamares, tá? Bom, aí você tem um pintor que, digamos assim, se contrapõe um pouco essa linhagem romântica do sublime, pré-romântica, tá? Não é romântica. Eles falam, na verdade, a virada das luzes, ele é uma virada da filosofia das luzes para a filosofia romântica, enfim, toda uma discussão sobre isso, não vou entrar nisso agora. Mas você tem um pintor aqui que é o Neoclássico, tá? Ele vai retomar o Poisson, ele vai retomar a arte da Antiguidade, principalmente romana, que é Jacques-Louis Davy, tá? Que é esse pintor... Cara, ele tinha um problema no queixo que não dá para ver, mas olha só que legal, né? Um belo autorretrato, é um autorretrato, ele mesmo pintou. E tem esse quadro que é Le Sermon des Horaces, que é o juramento dos Horácios, tá? Percebam esse quadro, como ele é simétrico, como ele é perfeito, né? Ele, inclusive, ele pintou os modelos nus antes de vesti-los, para que nada ficasse fora do... de uma perfeita anatomia, né? E você tem essa... os filhos que estão entregando a vida, né? Ao pai e jurando que vão defendê-lo, tá? Que eles vão para uma guerra. O assunto, né? O tema desse quadro, ele é tirado do Corneio, que é um tragediógrafo francês, tá? Que é o mais clássico de tragediógrafo. Depois você tem o Racino, depois você tem o Voltaire, mas ele é o mais, assim, ligado aos valores nobres, autênticos, guerreiros e tal, que é o Corneio. E ele fala, o assunto veio de Corneio, mas a maneira de pintar veio de Poussin. É isso que diz o Davi. E ele fala que a ideia dele era criar uma arte que pudesse ser apreciada por um grego e um romano da antiguidade. Que eles olhassem e falassem ah, essa é uma arte como a nossa. Ele vai ser também um... vai ter um papel político muito importante na Revolução, o Davi. Esse é um quadro maravilhoso que ele fez sobre a morte do Mahat, que era o grande jornalista lá do... da Revolução Francesa. do período do terror. E ele é... depois ele é apunhalado, né, por uma... por uma... uma moça lá, que é a Charlotte Cordé. Ele morre na banheira dele, ele tinha um problema de pele, então ele tinha que ficar o tempo inteiro na banheira. E ele é assassinado. E o Davi, que era muito amigo dele, faz essa grande homenagem à morte dele, que é uma espécie de... tem aqui esse escrito, né, Amarra, Davi, e tem essa carta que está na mão dele, a faca caída, né, na verdade parece com uma tesoura, mas ele coloca uma faca, é mais dramático, né, e tem esse grande espaço vazio que ocupa metade do quadro. E o Baudelaire, o poeta Baudelaire, ele fala, nesse espaço, passei uma alma, né. É muito bonito esse trecho do Baudelaire. Ele fala algo de espiritual, né, nesse quadro. Embora ele seja tão cru, ele representa um corpo, um cadáver, né, ele tem algo de espiritual. Um pouco porque essa postura do Mahá, a luz, que cai sobre ele, transforma ele quase que num santo, né. Então esse quadro, de certa forma, é uma espécie de apoteose. Muito interessante. Justamente daqueles que estavam lutando contra essas categorias, né. E aqui você tem a coroação, né, da Imperatriz, é o Napoleão, um quadro que deu muito trabalho, não vai dar para falar muito sobre ele, mas, enfim. E talvez o mais belo quadro de Napoleão, né, que é o quadro do Davi, que mostra ele atravessando lá umas montanhas geladas. Tem escrito Bonaparte na pedra, que se vocês olharem. na verdade, parece que o Napoleão fez essa travessia montada num burrico e não num cavalo branco, mas ele tinha, de fato, um cavalo branco, era algo que criou uma espécie de imagem do Napoleão. O Napoleão era também um mestre da propaganda, né. Bom, maravilhoso esse quadro. E temos o grande pintor romântico, né, só para encerrar aqui, que é o Delacroix, que vai ser o pintor preferido do Baudelaire, e ele pinta aqui, é o Dante e o Virgílio, né, na barca do inferno, ali atravessando, não sei, algum dos rios do inferno, né, e você tem, é impressionante, né, os corpos contorcidos, você não tem nada daquela contenção do Davi, você vê que é uma oposição, é um pintor da cor, os contornos aqui se desfazem, né, a violência dos contrastes fica muito mais forte, é um grande pintor romântico, que é a Delacroix, tá, você tem aqui a influência dele, que é esse quadro de Ricot, que também era um pintor romântico, que é Le Radu de la Medusa, que é a imagem de um naufrágio que ocorreu, né, real, e é um quadro que trouxe para a pintura novas perspectivas também, né, embora ele seja um quadro em comparação com a Delacroix, bastante mais simétrico, mais arranjado, né, você tem duas pirâmides aqui, mas essa ideia de pintar corpos, por exemplo, em situações de desespero atravessados por paixões, porque nesse naufrágio parece que de fato ocorreu inclusive canibalismo, porque eles ficaram muitos dias em alto mar nessa nessa balsa, né, nessa pequena embarcação e nessa jangada, né, e foi algo que causou muito escândalo, né, e o Guerricot, quando ele tratou de um tema atual também, gerou uma espécie de frisson, muita crítica também, muito escândalo, mas abriu as portas para um novo estilo, é interessante como esse quadro parece tematizar isso, porque você tem um lado do quadro que está olhando para o futuro e o outro que está lamentando o passado, né, você tem essa figura debruçada aqui, olhando quase que para trás e alguém acenando, né, outra figura acenando com pano para o futuro, né, muito interessante. Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá, sobre pintura francesa, depois a gente retoma, a gente pode pegar mais alguns pintores, tá, queria agradecer quem pôde assistir e dizer que, pedir desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve, a gente está aprendendo a lidar com isso no meio da, da pandemia, gente, é uma coisa que realmente, é, pegou a gente de surpresa, tá, espero que vocês tenham gostado e, por favor, escrevam sugestões de temas para próximas lives, isso ajuda muito a gente a ter ideias aqui, tá bom? Un grand merci e a Bianto. Muito obrigado e até logo. Obrigado.